E aí gente, boa noite! E aí, como é que você tá, Pris Cabana? Bão, bonito e otimista! Projeta Arrecada MTNET, gente, uma live solidária pra gente fazer o bem, porque nesse momento tão ruim que a gente tá passando, né? Tem muita gente que tá precisando e esse é o foco das lives. Aliás, leva o entretenimento pra vocês, mas também ajuda muitas pessoas, né? Exatamente! E a hora agora é de ser solidário e ajudar aqueles que mais precisam. Isso mesmo! E cada um ajuda do jeito que pode, né? Já que o pessoal não pode vir aos shows, nós vamos até a casa do pessoal. A hora é sua! Vamos cantar? Simbora, banda! Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas Que pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Eu não tava terminando, não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Eu não tava terminando, não Aí, gente Gente, eu queria agradecer o Kleber, o Juninho Que me convidaram pra participar Tô muito feliz de estar aqui E vamos cantar mais uma? Ah, se esse aperto fosse faltar de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde mais Que mete ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde mais Que mete ou late É que eu tô com saudade Ah, se esse aperto fosse faltar de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado Eu dava um jeito Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde mais Que mete ou late É que eu tô com saudade Daquelas que bate, bate, arde mais Daquelas que bate, bate, arde mais Que mete ou late É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Pode seguir outra aí já Eu já tinha tentado de tudo Pra ver se te fazia voltar Acampei na sua porta Eu quase alaguei sua rua De tanto chorar Cento e vinte chamadas Por madrugada Ia em todo lugar que cê tava E nada Ai, foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco Postei Uma foto com cenário falso Duas taças de vinho E um coraçãozinho Escrito vida nova Fui eu postar e cê ligar na hora Chorou Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem A dona da segunda taça é você Ai, foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco E postei E postei E postei Uma foto com cenário falso Tuas taças de vinho E um coraçãozinho Escrito vida nova Fui eu postar e cê ligar na hora E chorou E chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas respira fundo Se acalma Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça é você Que coisa linda! Obrigada! Alice, que maravilha, hein? Alice no País das Maravilhas! Galera, ó Estamos só começando a nossa live show aqui Num projeto da MT Arrecada Net Então você não pode deixar de participar, tá bom? Nós vamos estar pedindo ao longo da nossa live Colaboradores E nós precisamos Olha, coloque na sua cabeça Que é muito melhor ajudar do que precisar de ajuda, tá bom? Então você vai aqui no cantinho da tela Coloque a lente do seu... A câmera do seu celular E você pode estar Já vai ser direcionado Diretão aí Rapidão aí Pra o QR Code E você vai estar Doando, colaborando As entidades que estão sendo beneficiadas Que serão beneficiadas Nada mais do que a Fundação Padre Albino A Santa Casa de Novo Horizonte E a Santa Casa de Ibitinga Tá bom? Tem muita coisa bacana Pra gente fazer aqui E isso é importantíssimo Nós vamos estar fazendo todo esse trabalho aqui Direcionado a você aí de casa Tá com a internet ruim? É? Não é fibra ótica ainda não? Entra em contato com a MT Net Porque os melhores planos Os melhores preços estão aqui E vamos de música? Vamos de mais moda? Onde tá o QR Code? Do seu lado direito Aqui Beleza Gente, como ele falou Aponta aqui pra câmera E vamos cantar mais Agora Modão pra finalizar, né? Pode ir? Se eu tivesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Pra minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Pra minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse montão pode acabar agora Se eu tivesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Pra minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Pra minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse montão pode acabar agora Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Pra minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse montão pode acabar agora Nervosismo aqui, falei que era modão Mas não era Agora que é, gente Vai aí Agora sim Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta Que não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaz Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia anublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem luar Vida vazia de sentimento Noites sem sono, no abandono Eu não aguento E moda boa, hein? Essa eu gosto Se você acha que é boa, imagina eu que sou apaixonado Gente do céu, eu já tô apaixonado dessa égua aqui Escuta uma música Eu vou falar pra você, gente Olha, a paixão é tanta Só lembrar o pessoal aí Pra se conscientizar, tá? Use máscara Nós estamos aqui numa distância bem grandona Longe um do outro aqui Que pena, né? E aqui um reduzidíssimo a quantidade de pessoas aqui Pra esse ambiente aqui Mas essa é uma das preocupações Deixa eu só mandar um abração aqui pra Jéssica Que a Jéssica, ela tá cuidando das redes sociais É home office que se fala Trabalha em casa Isso, home office É, ela tá trabalhando em casa Distante Então a Jéssica tá respondendo por inscritos Comentários no canal do YouTube e do Facebook Então você que está nos assistindo agora aí, ó Pega o link aí, compartilha Tá? Bastante gente aí Tem uma hashtag que vai subir daqui a pouquinho Pra você participar de vários sorteios Você faz uma saideira pra mim Vamos? Eu vou sentar aqui Eu quero chora Até não dar esse pedaço de chão Vai que essa é boa Canta pra mim então, vai É animal É tão voraz É essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some Alma Chora É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável Poder dar paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Me devora Depois some Alma chora É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável Poder dar paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego Sempre me entrego É inevitável É inevitável Poder dar paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona azul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate arrasou E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de noite Eu tive que sair Saí de que jeito Silenciei o fundo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da boate Azul Vamos lá mais uma vez Continua Edu E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Microfone dela Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Soita a voz ali Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate Azul O que é bom? O que é bom? O que é bom? Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Rapaz, por isso que eu falo Que o que é bom tem condição De ficar melhor Paramparam 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 Tchá 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 Podia cantar o João do Santo Cristo Né, velho? Não, não, não Parou oeste de caboclo Não podia? Canta aquela lá Que ficou muito top demais Toda esse cara Mas essa ficou top demais Curtinha, né, Mirna? Que susto Inevitável Te amar assim Ai, que susto Que susto Qual que vai vir? Fala Vamos assistir essa menina linda cantar Alice, que ela vai sozinha agora? Ah, vem cantar aqui também Não, eu sei Vamos apreciar a sua cantoria É o que? Se você sentar no banquinho aí, ó Fica à vontade Ah Vai, vem aqui cantar Eita nóis Vamos cantar então Vai, vamos cantar Deixa eu pegar a letra dela Que eu não lembro Qual que é o celular? Fala pra mim Cadê meu celular, gente? Senhor da glória Ah, pra que, rapaz? Aonde? Ah, tá aqui, ó Dupla é assim, ó Dá pra fazer um dueto Uma dupla Um canta, o outro persegue Um canta, o outro acompanha Acompanha, não Persegue Depois Começa aí Rolador Não tenha medo Não tenha medo E não tenha medo Não tenha viagem Não tenha medo Não tenha medo Nem a vida Não tenha medo É sempre assim, sem avisar, me surpreende Demais pra mim, quanto sei lá, chega e me rende Me devora, depois só, a alma chora É inevitável te amar assim, quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego, é inevitável poder dar paixão Se tento esquecê-la dentro do coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É sempre assim, sem avisar Demais pra mim, quanto sei lá, chega e me rende Me devora, depois só, a alma chora É inevitável te amar assim, quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego, é inevitável poder dar paixão Se tento esquecê-la dentro do coração Fica surdo, fica mudo É inevitável te amar assim, quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego, sempre me entrego Sempre me entrego, é inevitável poder dar paixão Se tento esquecê-la dentro do coração Fica surdo, fica surdo Fica surdo, fica mudo Que hoje deu uma de Joelma do Calipso Eu nunca imaginei que você fosse imitar Joelma do Calipso Obrigado pelo carinho Nunca duvide de um homem louco Nunca duvide de ninguém Tchau gente Alice, beijo, beijo, parabéns Beijo